Fala pessoal, aqui é o Lucas. Oi Matinhas, aqui quem fala é a Dinha. E hoje pessoal, nós vamos nos tornar pessoas importantes aqui, tá? Eu, a Dinha e a Marcia, o Super Rio Land Bank, que também tá aqui. E o Luiz Mota BR, tá? Mar, Matinhas, estamos aqui galera, num laboratório de ciências. Hoje a gente vai virar cientistas, mas não qualquer tipo de cientista. Não. Vamos virar cientistas testadores, galera. Hoje a gente testar as inovações. É cobaia, a gente tá aqui para ser cientista. Eu não queria usar essa palavra, tá? Essa palavra era bem forte. Mas hoje nós vamos ser cobaias, galera, aqui no laboratório de inovação, tá? Então vamos tomar o nosso rumo aqui. Inovation Inc. No Inovation Inc, a gente tem que fazer testes das inovações. É um bom trabalho, tá? Eu devo admitir que a gente tava precisando de uma renda extra de novo. Aquele meu último trabalho, o que é isso aqui? Em caso de não ciência o suficiente, quebre o vidro. Eu cliquei sem querer, o que ele vai fazer? Quebrou? Eu quebrou? Ai, meu Deus! O negócio explodiu, velho. Eu tive meu trabalho de coveiro, né, gente? Mas o sindicato dos coveiros falou que eu não podia trabalhar mais lá porque era muito perigoso. Os caras vêm querer se intrometer na minha vida. Quando eu não pedi, mandaram embora lá do negócio. Agora eu tô precisando de um outro emprego. Arranjei esse daqui, tá? O que é isso aqui, cara? Roleplay tools. Ah, tem até equipamentinhos de roleplay. Por cinco reais, você pode comprar aqui um computador. Cinco reais. Faz tudo, tá? Ele é um notebook que também é uma mesinha. Uma mesinha. Uma prancheta que também tem um escovão pra você limpar as coisas. Muito sensacional. Não, vai dançando aqui, ó. É muito bom. O que como eu falo é que eles... Na alicate é... É canivete suíço. Canivete suíço dos cientistas, tá? Esse aí é o computador suíço. É o computador suíço dos cientistas, os melhores testadores do mundo. Mas vamos continuar descendo aqui. Que eu sei que é aqui pra baixo que fica... O que é isso aqui? Tô me sentindo, não? Não, não. Tem um duto aqui. Pra onde o duto leva? Acho que é pra onde o zumbi escapa. O zumbi escapa? Mas eu tô me empurrando, eu vou cair no duto. Eu caí no duto. Eu não. Eu tô preso no duto. Eu não sei quem sou. Não, não. Não tem saído o duto? Ah, tem saído o duto. Peraí que tem saído o duto. Eu não sei. Eu não sei. Peraí que ainda não andando. E agora só que eu sigo você? Eu não sigo você. Olha, eu não sei porque é perigoso. Porque ele é escuro. Não dá pra ver. Tem muita gente aí. Peraí pra cá, pra cá. Opa, opa. Andando no duto. Meu Deus do céu, gente. Tá completamente escuro. Tô subindo uma escada. Eu não sei onde eu fui. Só sei que eu fui. Eu saí. Saí no laboratório aqui. Onde que eu saí? Eu saí lá no centro. Ah, no outro. Eu saí do lado. Eu dei a volta na porta. Tá? Obrigado. Eu sou muito mais radical, tá? Eu sou um cientista de verdade. Então, obrigado. Ali nós temos o shopping da ciência. Você foi pra onde é pra ter ido. Exatamente. Mas da forma mais radical, tá? Já provando. Ali no Innovation Science Shopping tem umas roupinhas. Mas também é roupinha. Tem roupinha. Mas também é robô. Você sabe que a roupinha é a casca. Não vamos sofrer. Não é a casca com o meu cara. Vamos para frente aqui. Aqui é o laboratório, gente. Por favor, a partir deste ponto... A partir deste ponto, todo mundo lava a mão depois de usar o banheiro, tá bom? Não é pra contaminar as coisas. Por favor. Deixa eu clicar aqui. Isso aqui era pra abrir e fechar a porta. A porta tá aberta pra sempre. Isso não é um bom sinal, gente. Isso não é um bom sinal. Isso não é um bom sinal. Aqui, então, nós temos um equipamento muito legal. Nós temos um taco aqui, ó. Um taco muito gostoso, muito bom. A gente clica nesse botão. O que que ele faz? Eu acho gostoso. Esse daqui eu tô desenvolvendo pra Enterprise, galera, tá? Isso aqui vai se tornar o sistema de teletransporte que vai ser usado na Enterprise. Vai pra frente. Olha que sensacional. Qual é o nome dele? Lucas Transporte. Porque fui eu que testei, eu patentei. Agora é Lucas Transporte. É meu que mando isso daqui, tá? Super verdade. É meu. Agora é meu. Agora é meu. Tem um botão. Nosso objetivo aqui é apertar botão, tá? Você viu um botão, você vai e você aperta. Não tenha dúvidas quanto a isso. Eu estou apertando o botão. Eu tô derrubando líquido radioativo aqui, velho. O que que isso daqui vai fazer, cara? Ah, não é bom, hein? Não é bom derrubar líquidos radioativos. Olha o simbolozinho de radioativo ali, ó. Olha o simbolozinho de isso. Não vai fazer coisas boas. Vem aqui, amor. Vem aqui. Vem aqui. Não, vem aqui. Mas o que que você tá fazendo? Pera aí, ó. Carregou a máquina. Estamos produzindo hambúrguer pro McDonald's. Será isso? Quero bagulho radioativo. O hambúrguer do McDonald's aqui, velho. Então é porque é radioativo. Tá saindo um monstro ali, ó. Deve ser bom, deve ser gutoso. Como que sobe aqui? Como que sobe aqui? Você tem que ficar plantinha até a maior que você sobe. Um carinha consegui. Ai, quase consegui. Não, não, quase. Você bugou a minha. Ai, consegui. Vou virar hambúrguer. Ah, tem uma outra passagem aqui, gente. Pera aí, sociedade. Tem uma outra passagem aqui, mas eu subo em cima. Aqui, consegui. Tô vindo nela. Pra onde essa daqui leva? Pra onde essa daqui leva? Ah, tem um outro que cai aqui. Mas também tem um outro que leva aqui, pro lugar que tá tocando o alarme. Eu tô indo pro lugar que tá tocando o alarme, amor. Sério? Ai, meu Deus. Tem essa sala aqui. Cheguei. O que que é isso aqui? Tem um DNA ali. Eita. Tem botão. Tem botão pra nós apertar, né? Ela vai apertar o botão. Botão apertado. Para o mutador. Mutator? Como assim? Tem um mutator aqui. Mutator é coisa de fazer mutação. Que história é essa? Deixa eu apertar o botão aqui. Momo. Oi. Eu acho que tem um negócio de fazer mutação nas pessoas aqui. Eu vou lá. Eu sou a cobaia humana mais cobaiosa que existe no mundo. Eu fiquei presa no negócio lá. Eu vou ter que começar. Isso é nobre. Eu sou a cobaia humana mais cobaiosa. Alguém muta eu aí, por favor. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou virar o Hulk. É agora que eu viro o Hulk. Eu não sei. Eu tô preso ali dentro no lugar que faz mutação. Meu Deus. Tô ganhando a média ali, ó. Questões éticas. Ô, ética questionável, Lucas. Por que você que tá recebendo? Você que trouxe o coba. Ciência não tem limites. A ciência não conhece limites a não ser a sabedoria. Lucas, o que eu vou virar, cara? Eu vou virar um super humano. É isso que eu vou virar nesse momento, tá? Como você sabe? Porque eu sei, cara. Porque eu sei. Vou virar um super humano. Você concordou com isso? Eu concordei. Eu tô aqui, mano. A hora que a gente entrou... Você não leu o contrato lá? Que nós iríamos fazer testes de ética questionável? Então... Eu não li as coisas pequenas. Não, você só leu as coisas grandes, que era o quanto você ia ganhar, né? Cinco milhão. Amor, eu tô flutuando aqui ainda. Ciência, você não pode apertar uns botões ali pra eu parar de flutuar. Ah, você de repente... A galera foi embora e me largou aqui flutuando. Sério? Eu vou tentar chegar aí. Pera aí. Sério, a galera foi embora e me largou aqui flutuando. Eu virei um super humano que solta purpurinas, mas... Eu estou aqui pra sempre. Ó, tô chegando aí. Eu solto purpurinas e... É, eu sou super humano porque, né? Vocês estão vendo, galera, que... Nossa, você não tá perto da vez. Que belo espécime humano, né? Vocês estão vendo que é um belo espécime humano. Vou desligar, vou desligar. Desliga lá. Vamos ver esse belo espécime humano que eu virei. Obrigado. Obrigado. Olha isso. Olha que espécime mais completo. Não, você é você ainda. Ele tá lá de novo. Exatamente, exatamente. O espécime evoluído. Não, ele tá lá de novo. Ele tá lá de novo. Ai, meu Deus. O que você vai fazer agora em mim? Eu vou apertar esse botão. Não deu tempo. Tá fechada a porta. Vocês fecharam a porta. Eu vou abrir, eu vou abrir. Abre. Abre, entrou. Liga o negócio de mutação ali do lado e daí você aperta o botão. Tá. Tem um negocinho de mutation ali, ó. Tá, vou ligar. Clica lá e daí você aperta o botão. Vamos ver se faz alguma coisa. Você levantou a alavanquinha do mutation lá? Levanta ela então, vamos ver. Eu ainda tô aqui de boa. Nada me aconteceu. Não tem como melhorar o perfeito, né, gente? Desculpa. Ah, meu Deus. O que vocês tão fazendo comigo? Eu fiquei carequinha. Não, o que tá acontecendo comigo? Não, eu tô pegando fogo. Eu virei uma mitocha. Não. Tô pegando vários popóis. Tô pegando fogo em mim, velho. Não, eu tô soltando gosba pela boca. Vou desligar. Não, desliga. Tô soltando gosba pela boca, velho. Nossa, eu sabia. Aqui é o bravo que faz o zumbi. Aqui é o zumbi que pega o fogo. Eu escapei. Vou matar todos vocês cientistas que fizeram isso comigo. Ousaram me transformar num zumbi. Olha, você me transformou num negócio verde. Eu transformei num negócio verde mesmo. Vou transformar todos vocês em zumbis. Vocês agora são meus minions. Vocês têm que me obedecer. Agora a humanidade corre perigo. Reconstituição genética. Eu tenho que conseguir me salvar no laboratório de reconstituição genética. Tem um ovo de dinossauro ali. O quê? É um ovo. Não sei se é de dinossauro, mas é um ovo. A gente já chuta que era dinossauro, porque afinal só dinossauro bota o ovo no mundo, né? Vamos lá. Pois é. É, vamos lá. Vamos lá, gente. O que eu faço nesse laboratório? O que é um laboratório horrível que não tem nada pra fazer? Tem um monte de desenho. Não tem botão. Não tem botão. Como não tem botão, cara? Tem que ter botão, gente. Tem que ter botão. O que é isso que não tem botão? E aqui? Eu quero criar botão. O legal é que eu vou continuar assim como o cara zumbi que pega fogo e solta gosma pra sempre, né? Meu Deus, tem um tubarão. Mano, que da hora. Tem um tubarão aqui. Com uma arma na cabeça. Ele tem um laser. Avançada. Ele tem um laser? Ele tem um laser na cabeça. É um shark with lasers. Ok. Tá faltando um botão nessa área aqui, gente. Cadê o botão? Tem uns notebook da hora aqui. Olha aqui, ó. A experiência que eles estavam fazendo, ó. Era fazer um tubarão que tava afundando. Ele vai subir de novo porque ele tem um laser que faz cabum. Se faz cabum, é um laser que funciona, cara. Você sabe disso. É um alakibá. É um alakibá. É um tubarão alakibá. E aqui? O que é esse laboratório aqui? Aqui tem mais ovo. Aqui que eles fizeram o tubarão. Tá muito bom, mas tá faltando um botão, gente. Eu não quero ver os outros fazerem o tubarão. Eu quero eu fazer o tubarão. Vocês não estão entendendo esse processo? Entendendo a capacitação, né? Eu quero eu fazer o tubarão. Exatamente. Eu vou fazer o tubarão. Porque eu que mando nisso aqui. Porque eu sou o zumbi que dominou a espécie humana e que mandou todo mundo virar zumbi que solta gosma bonitinha pela boca. Nossa, mas olha a minha cara de triste, gente. Você tava caindo de triste, Paulo. Agora eu achei um laboratório decente. Tem dois botões vermelhos e um tem um símbolo de radioativo. Vai todo mundo lá que eu vou apertar botão. Vai todo mundo então. Vai todo mundo. Sobe todo mundo lá. Meu Deus, tem que... O que aconteceu com a Mari? A Mari ficou quadradinha. Peraí, mas a Mari não tá aí com vocês? Ah, tá. Momo. Eu fiz um clone da Mari. Eu fiz um clone da Mari. Tem um clone da Mari aqui. Eu também Sai, minha filha, seja livre, seja livre Vou fazer clones de todo mundo Vamos lá Clona, clona Gente, a gente achou o segredo da clonagem humana Simplesmente incrível Aqui, aqui, o que eu tenho que clicar pra fazer o clone de novo? Eu fiz, eu não sei mais como fazer Tá cheio de clone aqui dentro Meu Deus, olha os clones de todo mundo aqui, velho, que da hora Ah, mano, muito bom Eu também quero ser clonado, velho Eu sou, eu sou, não, não, não posso ser clonado Desculpa, eu sou único, eu sou uma espécie único nesse mundo Eu sou, eu sou uma espécie superior Não posso ser clonado, eu sou o líder, né Desculpa aí, gente Vamos tomar esse resto desse laboratório E mostrar pra esses cientistas que ninguém mexe com a gente Ha, 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 ha Câmera de desinfecção Eles acham que eu quero deixar de ser legalzão como eu sou, né Já, mas, ah, meu Deus, a parte tá fechando sozinha Achei que ia ter que apertar o botão Mari, você ficou aí dentro Mari, agora Escapei Mari, não Eu acho que, na verdade, era aquela câmara de gás Exatamente, você vai ser deszumbificada Você vai se tornar uma espécie normal de novo Não, cara, qual é a graça de viver sem essa gosminha verde saindo da sua boca Não é a mesma coisa mais Não é a mesma coisa A gosminha é vida Vamos ver, ela voltou ao normal mesmo Amor Oi As questões da vida e da morte, da verdade e da sabedoria Eu quero voltar ao normal ou eu não quero? Eu não sei, você quer voltar ao normal? Eu quero ou eu não quero? Você já foi louca? Já era Eu quero ser um espécime inferior, porém feliz Ou eu quero ter a gosminha verde da alegria Lucas, você já tá aí dentro Mas ser infeliz Meu Deus Só tá saindo as coisas aqui em mim, meu Deus do céu Meu Deus do céu Ah, eu voltei a ser feliz Não parei de pegar fogo, mas voltei a ser feliz, cara Pegar fogo, eu vou pegar fogo pra sempre Oi, saciedade Oi, saciedade Eu só estou feliz agora Agora eu sou uma pessoa feliz Minha gosminha sumiu, só porque eu tava perto Que triste A Mari voltou até gosminha, cara Agora eu gostei, eu voltei até gosminha também Ai, agora eu não gostei de novo Pra onde que vai? Aqui, ó Aqui vai pra centrífuga E a sala de zero gravidade Mano, é pra cá que eu quero ver Centrífuga Centrífuga é aquele negócio que fica girando E isso aqui é uma centrífuga Isso daqui, essa coisa extremamente da hora Mano, isso aqui tem que parar Tem que esperar ela parar, né? Não sei, tem que esperar ela parar Porque daí você vai entrar aqui Ah, mas já tá parando, tá? Não sei Mamor, vai procurar se acha o botão Vai procurar se acha o botão Vai procurar, vai procurar o botão Não se joga ali, tá? Eu tenho prova amanhã Tadinha da mar Eu tenho prova amanhã Tá soltando gosminha verde pela boca Você não vai poder ir pra escola, né? Achei o botão, aqui Achei o botão Aperta o botão Aperta o botão Vamos ver se isso aqui para Pra gente entrar na... Ah, parou Parou, parou Pera aí Entrei Entrei Entrou? Por favor Pode ir Mano, é muito centrífuga mesmo que daria Você já Você fica só na câmera em primeira pessoa Você fica vendo o mundo ao seu redor girar E você fica zonze Eu tô deixando mais rápido Zonze, tá muito rápido mesmo Eu tô deixando mais rápido Tá muito rápido, mano Que louco Mamã, tá saindo fogo Tá saindo fogo Você vai explodir o negócio, Amanda A gente tá aqui pra testar A gente tá aqui pra Tocar uma bomba nuclear no mundo Meu Deus do céu Por favor, pare Eu preciso comer alguma coisa Eu preciso comer alguma coisa Agora eu tô com fome Toda essa experiência me deu fome Eu preciso achar uma cantina aqui, tá? Eu, no papel, no folheto Falou que a gente tinha direito A comer café de graça Tomar café de graça Falou, falou Eu esqueci de ler o contrato Por que você não leu o contrato, Amanda? Eu não sei também Todo mundo tem que ler o contrato O contrato e o... Como é o nome daquele outro negócio? Lá E o manual de instruções É muito importante Se não fosse importante, não teria Você tem que ler Você é fato Abre a porta Eu lembro de ter visto A hora que a gente tava entrando aqui Que tinha uma cafeteria Né? Uma lanchonete Nessa direção aqui, galerinha Antes da gente entrar aqui nesse lugar Extremamente da hora e tecnológico Eu lembro que tinha uma cafeteria Em algum lugar por aqui Preocuperei em você, né? Pra cá mesmo Pra cá mesmo Cafeteria Pra cá onde? Lanchonete Aqui, ó Tem uma lanchonete aqui Tá, entrei na lanchonete Vamos pedir então O que 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 é Eles servem cabeças, tá? Tem uma cabeça pra você comer Se você quiser Muito bom Tem um taco Aquele taco que foi teletransportado Tá cheio das radioatividades E tem o que mais? E tem o sanduíche do McDonald's Também feito com produtos químicos radioativos Muito bom, né? Muito bom Aqui temos uma porta secreta Que leva pra uma máquina Muito da hora Mano, o que que essa máquina faz? Tem um botão Peraí, peraí, peraí Tem um botão O importante é ter um botão Apertei o botão Começou Meu Deus, assim Tá fazendo Nossa, isso aqui Eu não sei o que eu tô fazendo É alguma coisa de comer Acho que é Porque tá na lanchonete Deve ser alguma coisa da hora de comer Agora temos a Nick Groberg Também tá aqui com a gente Explodindo a máquina, velho E a Letícia Oi, gente A Martinha está explodindo a máquina Mas tá carregando ali em cima, gente Vocês estão vendo? Tá carregando Vamos ver o que que isso aqui vai fazer Mano, tá explodindo tudo Velho, isso aqui tá explodindo tudo O que 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 isso que vai fazer? Café? Por que fazer café? Eu não sei Eu liguei essa máquina, velho Tá explodindo tudo Às vezes não é boa Ficar por perto do botão Tinha uma foto de um copo ali fora Era que eu entrei Meu Deus do céu Caiu a força do negócio Gente do céu O que que ele vai fazer aqui? O que que está acontecendo? Eu não sei Por favor, o que que você vai fazer? Meu Deus, uma mão explodindo a faca É verdade Ele tá dando um copinho O que que é esse café? É café É café Espero que seja o melhor café do mundo Melhor café do mundo, velho Tem uma máquina que explode o mundo Pra fazer café Vamos tomar café, então Porque café é vida, né, gente? Pode explodir a máquina Pode explodir o mundo Mas nem o café me alegrou, cara Eu realmente tô numa situação bem deprimente Tá na bad Cara, eu sou azul e eu pego fogo Não tem porque eu tá na bad Mas é a vida, né A gente sempre almeja algo mais Do que a gente pode ter, amor Essa é a verdade É Mara Matias Mas esse daqui foi então O Innovation Inc O nosso laboratório Em que nós somos cobaias humanas Laboratório, doidão Doidão Espero que vocês tenham gostado, galera Se vocês gostaram Deixa aquele like Maravilhoso de vocês aí embaixo E a gente se vê, galera Num próximo vídeo Isso aí, galera Um grande beijo E a gente se vê Você falou o que eu falei já, então É, galera Tchau Tchau Tchau